A minha paixão pela fotografia começou tudo em 2010, quando eu decidi mudar o meu estilo. Estava naquela de que quero mudar o meu estilo, quero tornar a minha pessoa mais artística, porque eu tinha arte dentro de mim e queria expressar isso de certa forma através das fotografias. Naquela altura foi difícil, mas eu nunca desisti. Eu ignorei tudo, porque lá está, é o meu sonho. Eu tenho que ir atrás dela. Era a altura de carnaval, então eu e o meu amigo fomos à loja de carnaval na Baixa e estávamos à procura de peruca. E quando chegámos à loja de carnaval, haviam perucas, mas eram tão feias, eu não gostei muito, o meu amigo também não gostou muito. E quando levantei a cabeça para cima, encontrei só um chapéu vermelho. Disse assim o meu amigo, é um chapéu muito bonito. E o meu amigo disse assim, é um chapéu, é bonito, mas é um chapéu tão vermelho, tão vermelho que as pessoas vão dizer que é um chapéu de raparigas. É muito afeminado. Eu disse assim, não quero saber, mas deixa-me primeiro experimentar. E desde aí, passei já a usar o chapéu, nunca mais tirei o chapéu vermelho da cabeça. Houve um dia também que eu fui passear. Só para ver as roupas, para ver os sapatos, entrei numa loja em Shroudic e encontrei um fotógrafo que se chama David Cantor. Eu estava a ver os sapatos, chegou perto de mim e disse, eu gosto muito do teu estilo, gosto muito da tua expressão de cara, uma expressão muito boa, o teu chapéu. Podes fazer-te uma foto? E eu disse, sim, claro, podes fazer uma fotografia. Depois, passado três meses ou quatro meses, vim a descobrir que essa fotografia foi o vencedor, os mais prestigiados concursos de fotografias. Minha fala, o significado de minha fala, minha fala em crioulo significa a minha voz. Como eu tenho vindo a lutar muito para ser sucessível no meio artístico, no mundo artístico, não foi fácil. Então, agora que eu realmente consegui fazer a minha primeira exibição, dei esse nome à minha fala. Porquê? Porque quero, através das minhas fotografias, quero dar a conhecer aquilo que eu sou primeiro. Basicamente, é uma introdução da minha vida, porque quero dar a introdução da minha vida para começar. Aquela fotografia é uma fotografia muito boa também. Eu adorei fotografar a Stella, porque ela tem uns traços muito fortes. Cheguei perto dela, perguntei se podíamos fazer a sessão fotográfica. Ela disse que sim, que não se importava. A sessão fotográfica era a inspiração a Grace Jones. Entretanto, resolvemos usar o pano tradicional das muçulmanas. Mas, basicamente, o que eu quis dizer com aquela fotografia é a liberdade das mulheres. Porque as muçulmanas, elas não podem fumar, por exemplo, não podem usar chapéus. Por isso, eu fiz essa mistura para mostrar que as mulheres também têm liberdade. Elas podem fazer tudo o que elas querem, não só os homens. O meu nome é Abdelketa Tavares. Tenho 27 anos. Sou natural da Guiné-Bissau. Vivi em Lisboa. Agora passei a viver em Londres. Sou fotógrafo, diretor criativo, stylist. Tirando isso, trabalho na área da moda em Londres. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.